salve salve rapaziada tudo bom retornamos aqui rapaz um já com a guerra na bretânia e nós vamos atacar essa tribo aqui e vamos unificar a bretânia rapaz vamos lá vamos para cima deles deixa eu colocar eles como linha de frente os caras que seguram mesmo mais bancadas ah meu deus eles vão subir o morro eu odeio quando ele sobe o morro cara odeio eles podiam não subir o morro da próxima vez eu não vou subir morro de frente não vou subir aqui o morro pegar toda minha cavalaria eu vou cortar pela direita não não deixar a cavaleia nesse alto plano aqui será que vai dar ruim eu não vou subir O que é o que é o que é o que é o que é? 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 Se eu matar ele, já era. 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 Me perguntaram uma vez se tinha aqui a Muralha de Adriano. E vamos atravessar. Merda, filho. Vocês não tem quase tropas. Muralha de Adriano aí. Pra quem me perguntou? Corinium. Da onde surgiu essa galera? Ih, rapaz. Eles desceram pra cá. Nesse lado que fica Corinium? Eles mandaram alguma tropa por algum lugar que eu não vi. Pegote, um... Onde esses caras estão, hein? Ah, tá. Não, não. Própria ilha. Beleza. Menos mal. Dá tempo de atacar. Com o exército que eu botei embora, eu recuo. Eles atacam. Mas será que eles deixaram aquela tropa deles? Aquela cidade deles só com full stack? É muito pouco, hein? Não vai conseguir segurar o meu ímpeto, não. Bom. Aqui é o que é isso. Aquele exército de Lindon só sai dali 100%. O exército de Aborakon vai retornar aqui. Não se... Não siga em Aborakon. É destrutivo demais. Malditos cruzaram pelo mar. Estão prontos para a batalha. Será que esse exército aqui já... Pega lá? Pega. Olha só. Muitos mercenários. Muitos. Recuar e ficar. Aqui eu não vou sair com 100% do exército. Mas... Cadê as vigílias que eu coloquei? Pid mid. Que bom que aqui ainda já... Que bom. Que bom. Que bom. Show de bola. Cortei aqui. Eu vou dar uma chegada. Deixa eu ver quantas tropas eu tenho aqui. Uma... Uma esquadra, né? Uma... Dois... Quatro... Cinco. Nossa, a tropa eu vou mandar para a Europa. Iniciar a campanha nos Balcãs. Que é a melhor coisa que eu faço. A campanha dos Balcãs vai ser mais forte ainda. Então eu preciso dessa tropa lá. Descubra. Para uma boa e gloriosa vida. É o seu comando. Pronto para a batalha. Não me interessa. Os caras não aceitam muito bem isso Mas E faltaria Melhorou bastante Começando aqui por Cartago Nem sei se não chega Manter aqui o meu controle Dessa região Será que eu vou perder? Lugar amante a nada Meio cansado dessa leva Aqui Uma revolta? Vou dar um auto-resolvo nessa revolta aqui Aqui Amém. Para assassinar quem? Ele? Pode ser. Esse exército pode vir para cá e tirar a paz dele. Seja. Seja que eu fosse tão forte como os Anjos. Nós fomos para a batalha. As suas ordens? Deu seu, homem! Seja que eu fosse tão forte como os Anjos. Eu vou parar aqui. Para evitar qualquer... Fuga maciça. Aqui não sobrou muito, né? Vamos logo dar um fim. Beleza para a batalha. Vamos para a batalha. Estão prontos para a batalha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Passou esse turno aqui, eu chego nele, para melhorar a munição e o reprissement, infensivelmente, pouca coisa, subiu aqui Cavalaria e Cavalaria. Droga, dá raiva quando eles não conseguem fazer o simples. Agora é hora de botar os meus espiões para trabalharem. Vespilo veio por aqui, está por aqui e novelas está aqui. É hora de ver também com quem eu estou em guerra, né? Não tem razão estar em guerra com esses caras. Não mesmo. Não tem razão estar em guerra com esses caras. No lugar amante eu não vou conseguir fazer nada. Pelo menos evitei esse conflito aqui. Deixa eu dar uma recapitulada em tropas. Eu tenho uma, duas, três tropas na Bretânia, que são mais do que suficientes para qualquer avanço. Eu tenho, deixa eu ver, na Galha nenhum exército, mas eu tenho uma tropa aqui, duas tropas aqui. Então eu tenho dois, cinco exércitos na Europa. Estou trazendo meu faction leader para ter seis tropas inicial avanço aqui. Eu tenho um espião aqui. Eu tenho uma, duas, três, quatro tropas aqui. Mais uma esquadra. Eu tenho duas esquadras no jogo. E o máximo que eu consegui até agora foi isso. Hora de começar... A avança um pouco mais. Acho que os Bretões já... Mostraram o máximo que eles podiam lidar com uma população... A guerra! Nosos deuses demandam isso. Nosos ancestrais amam isso. Você, eu espero ver a Mulher como uma mulher. Vamos seguir o fluxo agora. Eu vou avançar agora, destruir esse exército. Firmar minha aliança ali. Eu botei minha esquadra. Já que eu vou chegar na região ao norte da Muralha, eu vou até a terra dos Pictos. E quando descer eu ataco a Irlanda e unifico. Unificando essa região eu vou deixar um exército com uma frota em Camalodunum. E vou descer dois exércitos para a fronteira da Galha. Os danos foram destruídos. Boa! Uma comandos na Tripolitânia foi cercada. Dura? Isso aí quer me cercar? Comandante? Para o vento! Eu acho que não foi uma boa ideia. Não mesmo. Olha a cara do Rosinho. Pronto. Na esquadra no mar não tem perdão. Recuei. Firmei minha aliança aqui. Cinco turnos. Parabéns na batalha. Estou pronto por ordem. Aqui eu vou avançar… Com a igreja latina. Óbvio. Melhor a indústria sim, por que não? Vamos lá. Se eu tomar essa região aqui, já era! Não sobrou muito. Sucesso! Limpamos o Sul. Agora chegou a hora do Norte cair. É bora com uma fortaleza interessante. Porque além de proteger o Sul da Muralha, é a maravilha que foi. Você vai marchar até os seus pés saibam. Prontos para a batalha. Vem. Tranquilo. Segue o jogo para a Eborakon. Uma coisa, vou descer para cá e vou deixar eles entrarem aqui. Fora isso, deixa eu ver quem foi o animal que me declarou guerra. Os lombardos. Não gostam mesmo de mim. Mas eu vou oferecer um trocado para eles. Vou chamar os vândalos. Cadê os vândalos, hein? Esses malditos. Os vândalos estão aqui. Comprar uma aliança com eles. Nem para comprar tal região nenhuma. Os vândalos entraram em alguma guerra comigo. Tem aliança com os vândalos. E no próximo turno vamos avançar para o norte e conquistar tudo, rapaziada. Então é isso aí. Um forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui. Se inscreva no canal do Ares. Se inscreva no canal do Ares. Se inscreva no canal do Ares.